Saída no Sinop, recuperação já mais uma vez do Corinthians, vem agora Caetano, joga até o Fabrício Moia, tá de frente, faz o corte, pé direito, bateu pro gol! Gol do Corinthians, do menino que tá pedindo passagem no time de profissionais, de Fabrício Moia, bota um sorriso na galera, mostra porque você é um 10, mostra porque você é fera, puxou de pé direito, escolheu, bateu, o goleirão foi na bola, nada pode fazer, por todos os ângulos pra você curtir, Fabrício Moia, camisa 10, ele faz mais um na Copa São Paulo, 1 pro Corinthians, 0 Sinop, Moia, a São Paulo do futebol júnior, vem Janderson, cruzamento, só pra Dudu, o jogo agora na frente pro Moia, uma, duas vezes, trabalha com o Fecim, Fecim tá na área, fez a pinta do primeiro, com o segundo, tocou a bola por dentro, seria pro CLL, o goleirão dá prog em todo mundo, ali o Lucão, Rony, na velocidade, pela direita, tentativa do Janderson, devolução pro Rony, pé direito, bateu pro gol ali, o atacante, o setravante, o João Celere, ganha o escanteio mais uma vez, Celere bateu, fechou ali no primeiro pau, o Lucão tem escanteio, torcedor do Corinthians, feliz da vida, Corinthians 1 a 0, gol do Fabrício Moia, aí o Piton, ó, já se manda pela esquerda, aberto pra jogar o Janderson, a bola curtinha, se movimenta pro Moia, Moia pra Janderson, segura pela esquerda, faz o cruzamento, boa bola, chegou pro Fecim, faz o giro, gol do Corinthians, Rony, camisa 8, ele fez o primeiro gol do Corinthians, tá com a passapalma, ele faz o segundo da noite, e hoje você vê de novo, de pé em pé, chegou o Corinthians, bola pro centroavante, primeiro, o Janderson, jogando pela esquerda, depois, aqui, a função de pivô, aperfeiçoado o centroavante, você vê de novo, por todos os ângulos, pra você curtir, com a chegada do zagueirão também, o toque do Rony, o Rony marca, oferece, bate no peito, come agora, o Corinthians amplia, Rony, 2, pro Corinthians, 0, o Corinthians amplia, Rony, 2, pro Corinthians, 0, Sinop, tá a linha de defesa, ou seja, os quatro defensores, ó, vamos ver se lançamento, a falha do goleiro, vamos ver se a bola pra esquerda do Piton, Piton põe a bola na área, pro Moia, rebate pra cortar ao William, tenta fazer a finta, consegue, em cima do Janderson, já levou o pé direito na bola, tentativa do centroavante, não deu certo, ali o Celere, a bola vai embora, a equipe profissional, tentativa mais uma vez, o centroavante, ali do Heitor, salário do Daniel, pé direito na bola, que jogada do tiro do Sinop, o Daniel, viu, a oportunidade, tirou, você vê de novo, centroavante, tentou de bicicleta, ali o Heitora, sobra do Daniel, que fez a finta, pé direito, bate pro gol, a bola vai embora, no nosso intervalo, vamos apresentar o gol, está com a Passapau, tendo bronca ali, o Janderson tomou duro, e está devolvendo a bronca, Igor, pé na direita, faz a finta, puxa a bola, pé canhoto, bateu pro gol, pra defesa do Lucão, chega o Corinthians, o lateral, Igor, fez a jogada, cortou, pra dentro, bateu de pé esquerdo, o Lucão vai da defesa, os representantes do Sinop, na Copa São Paulo, já se manda pela esquerda, aqui o Lucas Piton, faz a finta, está na área, rolo pra trás, vem o defesasta do Lucão, tem um rebote, gol do Corinthians, do centroavante, João Celere, oferece pro papai, oferece pra mamãe, gol de camisa 9, gol de centroavante, gol de Celere, ele dominou, girou, bateu, o Lucão fez a defesa, ninguém chegou, você vê de novo, por todos os ângulos, pra você curtir, Piton, pediu, se apresentou, girou Celere, quando não defendeu, não chegou, o zagueiro, a bola entrou, o Corinthians amplia, o Corinthians faz o terceiro, Corinthians, 1, 2, 3, Sinop 1, Ricardinho, parte o camisa 7, pra direita, Igor, bola pra ele, Igor chega, pé direito, faz o cruzamento, cruzamento, Sport TV, somos todos campeões, daqui pela esquerda, vem o time do Corinthians, com o Lucas Piton, já passou o Fecin, Fecin olhou, calibrou, cruzamento, vai em cima, o zagueirão, não achou nada, tem a sobra, tem a fita do Janderson, driblou o primeiro, o segundo, o terceiro, rolou pra trás, tá tomo, nooooooooh, do Corinthians, do artilheiro da temporada passada, Natan, ele chega, ele come a bola, depois de uma jogada sensacional do Janderson, o Natan faz o dele, você vê de novo, jogada, estabelecendo o Fecin, Fecin mudou o lado, não achou nada, o zagueiro banga, aí ó, fez a fila, fez a fieira, fez a fita, pela jogada, um golaço do Corinthians, tá a conclusão do Natan, por todos os ângulos, pra você curtir, Janderson, fez a fila, aí ficou fácil pro Natan, Natan vai lá, toma, tapinha, tem compromisso, Natan, tem aliança, tem coraçãozinho, tem gol de Natan, o Corinthians amplia, Ricardinho, antecipação precisa, faz a bola na área, tentativa, seria aqui na esquerda, não chegou no Vitinho, a bola volta pra ele, ajeita o Vitinho, pé direito na bola do Vitinho, até na junção das traves, o Vitinho, dá o sinal de positivo, ele ia fazer um golaço, você vê de novo, a bola vai embora, essa é aquela bola,